Bora, galera, comprando uma carninha aqui no açougue. Costelazinha, toicinho, carne de porco. Fazer amastada lá na fazenda. Trabalhei um bocado de tempo aqui no açougue, mas meu tio Paulo... Trabalhei um bocado de tempo, negado, por aqui. Quando eu vim morar em Iracema, foi o primeiro emprego aqui, foi aqui, ó, no mercado. Meu primeiro emprego foi aqui, ó, lá naquela última pedrazinha aqui lá. Primeiro emprego do Viana aqui em Iracema, Ceará. Chama. Olha aí quem tá aqui, ó. Já me viu, subarando, subarando, subarando. Ô, subarando. Um raso do cachorro, cachorro tá aqui, ó. Vixe, subarando, 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 subarando. Bota aí, um pouquinho de leite aí, ó, querido. Vamos tomar aqui com café. Se essa vaca tem um leite gostoso. Tá bom. Galera, eu gosto de criar assim, desde pequeno, ó. Aqui, esse bezerro aqui é filho do Tennyson. É o melhor touro do mundo. Na raça parte suíça. Aqui é puro, puro, puro. Comprei esse bezerro bem miudinho, rapaz, lá no Icó. E vou fazer um touro nele aqui. O bicho não tem nem cunhão ainda, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho desse bezerro. Olha, não dá nem pra ver os cunhãozinhos do bichinho. Tem uma coisa, é ração direta, é leite. Não tá mais gordo porque ele tava com pneumonia. Aí eu tô dando um remedinho. Mas vai ficar um monte, viu? O tamanho desse bezerro. Bem novinho desse jeito. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Coisa linda, coisa linda. Eu gosto de mostrar pra vocês aqui o dia a dia da fazenda. Botando os bichos pra roça. Pra vocês aí que moram longe do Nordeste. Vê como é o nosso dia a dia aqui no Nordeste. Então vamos botar as uveias pra roça. Olha aí os bichinhos tudo indo pra roça. Que mais bonito. Tem mais do nosso sertãozão. Nosso sertão abençoado. Olha aí, mostrar pra vocês aí a coisa linda. Tudo verdinho, tudo verdinho, tudo verde. Serrona verde. Coisa linda. E aí, galera, a nossa criaçãozinha de capote aqui dentro da casinha de Taipo. Show.